O pecúlio é uma parte da renda oferida pelo trabalho do preso, que a princípio fica reservado para quando ele sair do presídio, para ele ter algum valor até que ele obtenha emprego, para ele poder se manter. Mas tem previsões na LEP que também ele pode atender pequenas despesas do preso. Pode também ser destinado à indenização dos danos à vítima, quando isso aí tiver sido previsto em sentença. Pode também ser destinado para uma assistência à família, que as famílias também desprezadas ficam desamparadas quando eles são presos. E também, eventualmente, para ter ressarcimento do Estado das despesas de manutenção dos condenados. O sistema de justiça, às vezes, na execução penal, quando tem também que fiscalizar as obrigações do Estado, acaba tendo uma régua muito dura em relação ao preso, que, na verdade, muda um pouco a leitura do processo penal para uma execução penal. Na execução penal, o Ministério Público também é um guardião de direitos do preso. Não é apenas para restringir a saída, para evitar a reincidência, etc. Até uma das funções da execução penal é a reintegração social do preso. Então, no momento que o Estado não dá condições mínimas de dignidade ao preso para ter, enfim, seu próprio material de higiene, que isso aí tudo acaba, ao invés de ter perspectivas de melhora no sistema prisional, a pessoa entra no sistema prisional e acaba saindo pior do que entrou. Quando não há um atendimento suficiente da necessidade do preso nos estabelecimentos prisionais, quem acaba levando, nos dias de visita, comida, levando algum material de higiene, são os próprios familiares. Então, assim, quando tu impede que o preso use parte da sua renda para suprir alguma necessidade existencial básica, quando o preso tem familiares perto, quando os familiares atendem e visitam o preso, os familiares é que acabam arcando com essas pequenas despesas. E, por vezes, famílias pobres, isso acaba sendo mais uma despesa que acaba prejudicando o próprio sustento da família. Às vezes, isso aí, tu gastar com material de higiene para o preso é tu não ter mais comida na mesa para os filhos do preso. O pessoal, muitas vezes, fala assim, os leigos, ah, tinham que trabalhar para pagar a sua própria sobrevivência, subsistência. Na verdade, não há trabalho suficiente para todos os apenados. A maioria dos apenados quer ter o trabalho, mas acaba não tendo o trabalho no sistema prisional, porque o trabalho acaba tendo... Uma das principais coisas que o trabalho no cárcere oferece é a remissão. A cada três dias de trabalhar tem um dia de pena descontada. Mas, além disso, também tem a remuneração, que é um valor inferior ao salário mínimo, que acaba ficando, fora as despesas, algumas despesas que acabam tendo alguns descontos, acaba ficando uma caderneta de poupança. Para quando o preso sair, é ter algum valor acumulado, se não for alcançado a família, se não for gasto alguma parte também com despesas pessoais, para que o preso tenha algum valor guardado no momento que for posto em liberdade, para que ele possa, até a obtenção de um emprego, possa sobreviver. Então, a ideia do pecúlio é essa. Só que aí eu pergunto, né? O preso não pode tentar obter, com fruto do seu trabalho, um shampoo, um desodorante, um creme de barba? Porque se ouve, assim, que o preso não quer trabalhar. Isso aí não é verdade. O preso quer ter o trabalho, porque o trabalho também lhe traz benefícios, além de não ter a cabeça ociosa. A Defensoria Pública, na execução penal, sem dúvida alguma, atende, assim, mais de 90% dos presos. A pessoa, quando ela é privada de liberdade, ela é abandonada, de um modo geral, às vezes até pela família, né? E os advogados, geralmente, aqueles que acompanham o processo de conhecimento, nem sempre conseguem depois acompanhar, quando a pessoa está privada de liberdade, sem condições de custear um advogado. Então, a Defensoria Pública é que atende a grande maioria das pessoas que estão segregadas no sistema prisional. E para poder acompanhar todas as necessidades do preso, do processo de execução penal, pedidos de progressão, pedidos de remissão, pedidos de pecúlio, isso aí tudo precisa ter gente, né? Precisa ter defensores em número suficiente, em todas as comarcas, para que possa a Defensoria Pública prestar esse acesso à justiça, a esses presos que já estão segregados, e a única voz do preso é, por vez, a Defensoria Pública.